Quero só ver que vai ser o desastre natural que vai ser parado pra mim. Sim. Você deve estar se perguntando. Mas Afonso, cadê aquela outra roupa? Na verdade, talvez não. Mas você deve estar perguntando. Trocou de roupa, né? Não. Não troquei de roupa. Troquei de conta mais duas vezes. Por quê? Porque o Roblox ficava bugando. E toda hora saia da conta. E parecia que alguém tinha me hackeado. Ou talvez me hackearam mesmo. Se o Raja que hackeou minha conta, tá vendo esse vídeo? Vou te pegar aí, safado. Meu Deus. Tô só esperando esse desastre natural aí e me pegar. Vem me pegar. Meu bonzão, vem aqui. Pelo visto, ainda vai demorar. Começou. Eu acho que eu tô bugado. Porque todo mundo tá parado, mas tá andando. Meu Deus, sinceramente, eu tava bugado. E como tava. Eu vou ficar aqui. Se for alguma coisa que cai do céu, eu vou lá pra baixo. E se for alguma coisa que enche, como uma enchente. Eu acho que todo mundo sabe disso. Mas não custa falar. Aí eu vou lá pra cima. Eu acho que vai ser muito isso não. Mas tudo bem. O que é isso? O que é aquilo, meu Deus? Achamos um OVNI. O que? Ele chameu. Ai, meu Deus. É um negócio. Meteoro. Corre. Cego nas canelas, meteoro. Meu Deus do céu. Pensando bem, eu vou lá pra fora. Lógica simples. Eu, debaixo de um prédio. Prédio. Meu Deus do céu. Ainda não me acostumei a gravar vídeo. Falo tudo errado. Engraçado. Quando eu não tô gravando vídeo, eu falo certinho. Mas voltando ao assunto. Eu ficar embaixo desse prédio não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Por que esse prédio ainda vai cair em baixo? Não acredito. Quem é azarado? Se você tá com alguma coisa, já sabe que eu sei. Como é possível? No último segundo. Não vamos contar. Eu não vou falar nada. Eu vou... Sai do trator. Eu quero ir no trator. Sai. Eu. 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 Deixa eu ir no trator. Deixa eu ir no trator. Vamos embora. Vamos. Não anda não. Sai. Eu acho que é enchente. Se for, já tô preparado. Ai, meu Deus. Que é isso? Desintegrou o negócio aí tudinho. Foi preciso apenas três segundos. Três segundos para aquele prédio desaparecer. Eu sou doido mesmo. Eita, poxa. Não vai, não. Vem me pegar aqui. Vem me pegar aqui. Tô bem aqui. Eita, poxa. Melhor não ir não, sabe? Eu tô de boa aqui. Prefiro ficar vivo do que brincar com um redão moinho. Furacão, na verdade. Mas tudo bem. Vou ficar aqui no cantinho. Quieto. Tomara que alguma coisa não voe na minha cabeça e me mate no último segundo de novo. Vou ficar aqui debaixo. Aqui parece ser seguro. Minha nova casinha. Eita, poxa. Não é seguro não. Não é seguro não. Aqui não é muito seguro não. Eita, poxa. Minha nova casinha. Ainda hoje, eu ainda vou trazer mais um vídeo. Tá perigoso aqui. Tá muito perigoso. Que é isso? Negócio que todos... Toda hora aparece nesse negócio de destaque. Moral do vídeo. Nunca brinque com furacões. Música Música Tchau.